Meu, é assim ó Três batidas, o meu vir Aqui dentro do meu quarto, cê só ouve duas batidas Proc, ploc, vá pro, vá pro dentro da tua periquita Proc, ploc, vá pro, vá pro dentro da tua periquita Vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar Oi esse é o Will Canalha e só toca bandelão Toca bandelão, toca bandelão Aqui dentro do meu quarto cê só ouve duas batidas Bloque, bloque, vá, pum, vá, por dentro da tua periquita Vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar Oi esse é o Will Canalha e só toca bandelão Toca bandelão, toca bandelão E aí, foi aqui do momento Que ele pique aquelas coisas, menor Aquelas coisas, menor Aquelas coisas, menor